Eu acho que nesse momento a Polícia Federal e a CGU estão com o Tribunal de Conta da União estão apurando essas questões ligadas a essas denúncias no Ministério da Educação, que tem que ser apurado. Agora, criar uma CPI no período eleitoral eu acho inoportuno e é eleitoreiro, é politiqueiro. Se o presidente do Senado autorizar, ele pode ser reprovado na sua atitude de um presidente que anteriormente tinha dito que não teríamos mais CPI na Câmara ou no Senado justamente por causa do período eleitoral.